Eu sei que você não me ama mais do que fazer Falar que não tem graça entre eu e você Mas como eu só vou, vai dar a mão com você Falei pra você me ligar, mas você não ligou Me dei o meu amor, você me ignorou Vou de embora com esse seu amor Te dei toda a minha atenção e você me zoou Até no WhatsApp você me bloqueou Me pisou, te roubou Minha menina, eu só quero amar você Sei entender, quando a gente ama Tudo pode acontecer Eu amo você Quero você Quero você Somente você Eu amo você Quero você Somente você Eu sei que você não me ama mais do que fazer Falar que não tem graça entre eu e você Mas como eu só vou, vai dar a mão com você Falei pra você me ligar, mas você não ligou Me dei o meu amor, você me ignorou Pode ir embora com esse seu amor Te dei toda a minha atenção e você me zoou Até no WhatsApp você Até no WhatsApp você me bloqueou Me pisou, te roubou Minha menina Minha menina, eu só quero amar você Eu sei entender Eu sei entender Quando a gente ama Tudo pode acontecer Eu amo você Quero você Quero você Somente você Eu amo você Quero você Somente você Eu amo você Eu amo você Essa é a bunda Você é ouvindo? Olha só Da minha parceira Lisvalda É de Santa Helena Que abraço É do Jeremias Mácio bisco A noite passada sonhei com você Você me dizia tchau, tchau amor Me deu uma chance pra te dizer Que sem você eu nada sou Naquele sonho você me dizia Tiro que partir, pois não dá pra ficar Você não entende, pois já coloquei Um outro amor em seu lugar Não, 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 não faça isso não Com meu coração, que vai sofrer tanto Vem, vem, vem ficar comigo Não mereço esse castigo Vem, 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 Naquele sonho você me dizia Tenho que partir, pois não dá pra ficar Você não entende, pois já coloquei Um outro amor em seu lugar Não, 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 não faça isso não Com meu coração E vai sofrer tanto Vem, vem, vem ficar comigo Não, não, não faça isso não Com meu coração E vai sofrer tanto Vem, vem, vem ficar comigo Não, 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 não faça isso não Com meu coração Vem, vem ficar comigo Márcio Bispo 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 Já é madrugada e você não estará aqui Eu não entendo nada, porque você foge de mim Já é madrugada e você não estará aqui Eu não entendo nada, porque você foge de mim Eu estou apaixonado, louco por você Você não quer saber, você não quer viver Diz que vai voltar, diz que quer me amar Quando eu te procuro, você não está Já é madrugada e você não estará aqui Eu não entendo nada, porque você foge de mim Já é madrugada e você não estará aqui Eu não entendo nada, porque você foge de mim E você não estará aqui Eu não entendo nada, porque você foge de mim Já é madrugada e você não estará aqui Eu não entendo nada, porque você foge de mim Eu não entendo nada, porque você foge de mim Eu não entendo nada, porque você foge de mim Eu não entendo nada, porque você é madrugada e você não estará aqui Eu não entendo nada, porque você não estará aqui Eu não entendo nada, porque você é madrugada e você não estará aqui Você desapareceu, domingo de manhã Eu fiquei só nas promessas e você me prometeu Porque tem que ser assim, você é distante de mim Volta logo, não demora Quero você Domingo de manhã Passeamos na avenida E você tava tão linda, tão perfeita e tão feliz Olha o que aconteceu Você desapareceu Não sei o que foi que eu fiz Pra você fugir assim Se o destino quis assim Você é distante de mim Não sei mais o que fazer Pra ter você Dindo a mim Você desapareceu Domingo de manhã Eu fiquei só nas promessas Eu fiquei só nas promessas Eu fiquei só nas promessas E você me prometeu Porque tem que ser assim Você é distante de mim Volta logo, não demora Você desapareceu Domingo de manhã Eu fiquei só nas promessas E você me prometeu Porque tem que ser assim Porque tem que ser assim Você é distante de mim Volta logo, não demora Quero você Senta, senta no colinho do papai 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 Todo mundo tá fazendo Vai dançar no virimbau Olha, gatinha Olha, gatinha, chega mais Tá perto do papai Vou te mostrar como é que faz A dancinha do virimbau Gatinha, chega mais Tá perto do papai Vou te mostrar como é que faz A dancinha do virimbau É dois passos pra frente É dois passos pra frente Gatinha, chega mais Vou te mostrar como é que faz É dois passos pra frente É dois passos pra trás Gatinha, chega mais Vou te mostrar Vem, vem Senta, senta no colinho do papai Senta, senta no colinho do papai Senta, senta no colinho do papai Todo mundo tá fazendo Vai dançar no virimbau Vem, vem, vem Falou, meu parceiro, eles voltam A cara de Santa Helena, Piauí Olha, gatinha, chega mais Tá perto do papai Vou te mostrar como é que faz A dancinha do virimbau Gatinha, chega mais Tá perto do papai Vou te mostrar como é que faz O virimbau É dois passos pra frente É dois passos pra trás Gatinha, chega mais Vou te mostrar como é que faz É dois passos pra frente É dois passos pra trás Gatinha, chega mais Vou te mostrar como é que faz Senta, senta no colinho do papai Vou te mostrar como é que faz A dancinha do virimbau Senta, senta no colinho do papai Vou te mostrar como é que faz A dancinha do virimbau Três, três, três Ô, pizê Seu rio, pô Falou, meu parceiro, Jean Angueta Me salou Leandro Santos Os caras que fazem a radioativa É fio de Marra da Alcântara É nós, pás Bora, B.S. Estúdio Gravando com muita qualidade Vem, vem, vem Daí li vaqueiro, daí li vaqueiro, daí li vaqueiro é festa no interior Daí li vaqueiro, daí li vaqueiro, vaqueiro pra ser bom tem que ser aboiador Vem, vem dança! Já mece o bispo? Sucesso nosso, hein? Olha a festa no jeriô, eu vou no meu cavalo, de bão bota a chicote, é só no galopado E tá o vaqueiro bom, vaqueiro bom demais, domina as meninas e também os animais E pega o seu cavalo e vai pra vaquejada, já comprou uma bebida, convido a mulherada Chegou fim de semana, a parra é garantida, o uísque Red Bull 51 fez uma batida Eu disse, daí li vaqueiro, daí li vaqueiro, daí li vaqueiro é festa no interior Daí li vaqueiro, daí li vaqueiro, vaqueiro pra ser bom tem que ser aboiador Eu disse, dai li vaqueiro, dai li vaqueiro, dai li vaqueiro, é festa no interior Dai li vaqueiro, dai li vaqueiro, vaqueiro pra ser bom tem que ser namorador Olha a festa no interior, eu vou no meu cavalo, que bom botar chicote é só no galopado Eita vaqueiro bom, vaqueiro bom demais, domina as meninas e também os animais E pega o seu cavalo e vai pra vaquejada, já comprou a bebida, convido a mulherada Chegou o fim de semana, a parra é garantida, um whisky red, um cinquenta e um feito batido Eu disse, dai li vaqueiro, dai li vaqueiro, dai li vaqueiro, é festa no interior Dai li vaqueiro, dai li vaqueiro, vaqueiro pra ser bom tem que ser namorador Eu disse, dai li vaqueiro, dai li vaqueiro, dai li vaqueiro, é festa no interior Dai li vaqueiro, dai li vaqueiro, olha vaqueiro pra ser bom tem que ser namorador Vai, vai, dai li vaqueiro, dai li vaqueiro, é festa no interior Dai li vaqueiro, dai li vaqueiro, vaqueiro pra ser bom tem que ser namorador Diz, diz, sai do chão Em nome de Glaucia Neto e Vinigás Bota o peça semelhão em Barra da Alcântara, Piauí Céu viu Céu viu Céu viu Eu não sei sobre você Também não sei sobre nós dois O seu destino quis assim Não adianta vir depois Jogamos tudo para o ar Melhor assim do que casar Porque se não temos certeza As consequências vêm depois Tantas vezes eu tentei E a gosta de você Só que não aconteceu Mas o culpado não fui eu Por que mentir Pois amar é complicado E os sentimentos verdadeiros Pra se formar um grande amor Eu não sei sobre você Também não sei sobre nós dois Mas se o destino fiz assim Não adianta vir depois Não adianta vir depois Eu vou olhar E você ainda quer me amar E você ainda quer me amar Me desculpe assim não dá Você só queria me amar Melhor assim do que mentir Pois amar é complicado E sentimentos verdadeiros E sentimentos verdadeiros Pra se formar um grande amor Mas o bispo Mas o bispo Essa é a banda Vem dançar Sucesso pra tocar nos corações Mas o bispo Mas o bispo Vem dançar Se é mais uma Pra você gostir Falando de amor Essa é a banda Te ver passar assim por mim Em vez de olhar e não sorrir Isso me dói demais E pra você só tanto faz Te ver passar assim por mim Deixa eu olhar e não sorrir Isso me dói demais E pra você só tanto faz As vezes eu fico a pensar Posso imaginar Por que nós dois brigar e não sorrir Porque nós dois brigamos assim Esses me dói também Eu não sei o bispo Eu não sei o bispo Eu paro e fico a pensar, como é que tudo começou, será que não existe amor, mas isso vai ter fim, e é só nós dois acreditar, é simplesmente assim, que Deus vai nos abençoar, mas isso vai ter fim, e é só nós dois acreditar, é simplesmente assim. É simplesmente assim, que Deus vai nos abençoar. Deus, traz ela de volta, Deus, traz ela pra mim. No escuro do meu quarto, vivo à espera por ela, E os minutos se passando, e em horas se formando, ligo no WhatsApp dela, e ela não me atende, vai aos fogos o céu passando, e de mim distanciando. Eu olho da janela, e não vejo ela, e aí começo a pensar, pra nossa casa ela não vai voltar. Deus, traz ela de volta, Deus, traz ela pra mim. Eu, sem você não vivo, não faz isso comigo, pois sem você estou perdido. No escuro do meu quarto, vivo à espera por ela, E os minutos se passando, e os minutos se passando, e em horas se formando, ligo no WhatsApp dela, e ela não me atende, vai aos fogos se afastando, e de mim distanciando. Eu olho da janela, e não vejo ela, e aí começo a pensar, e aí começo a pensar, pra nossa casa ela não vai voltar. Deus, traz ela de volta, Deus, traz ela de volta, Deus, traz ela pra mim. Eu, sem você não vivo, não faz isso comigo. Deus, traz ela de volta, Deus, traz ela de volta, Deus, traz ela pra mim. Eu, sem você não vivo, não faz isso comigo Pois sem você estou perdido Pra tocar seu coração Estou perdido Essa é a muda Mas mesmo que eu me pego Vou dizer Forró, aqui o sol é bom Quando amanhece o dia Só com eriza, bombeiro Gritando ave maria Mexe, mexe pro lado Mexe, mexe pro outro Forró, quente e arrochado Tem que aguentar o suco Forró, aqui o sol é bom Quando amanhece o dia Só com eriza, bombeiro Gritando ave maria Mexe, mexe pro lado Mexe, mexe pro outro Forró, quente e arrochado Tem que aguentar o supor, vem balançar, e comigo dançar, vem balançar, venha se divertir, vem balançar, e comigo dançar, vem balançar, venha se divertir, pois o porração é bom, volta amanhã se utiliza. Forró, aqui sol é bom, volta amanhã se utiliza, são poderes abumbeiros, limpando a ave maria, deste mês pro lado, deste mês pro outro, forró quente e arrochado, tem que aguentar o supor, vem balançar, vem comigo dançar, vem balançar, venha se divertir, vem balançar, vem comigo dançar, vem balançar, Vem balançar, venha se divertir, pois o porração é bom, volta amanhã se utiliza, lançar, vem comigo dançar, vem balançar, vem assim. Essa é a banda, e vem dançar, vem dançar, venha se sacudir, e venha ver, venha se sacudir! Mas se o bispo é lido, tem que aguentar o supor, segura, 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 vem que vem! Alô, sou meu parceiro Daniel Teclas Ele que faz a banda eclética E vem dançar Venha se sacudir E venha ver Venha se sacudir E vem dançar Venha se sacudir E venha ver Venha pra cá curtir E bate palminha E entra no clima Eu disse, desce, desce, desce E bate palminha E entra no clima Eu disse, desce, desce, desce Segura meu irmão O que eu vou te falar Preste muita atenção Você vai gostar Se liga no sol Esse é a moral Vem, vem, vem Vem dançar Venha se sacudir E venha ver Venha pra cá curtir E venha ver Venha pra cá curtir E bate palminha E bate palminha E entra no clima Eu disse, desce, 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 desce Desce, 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 desce Segura meu irmão O que eu vou te falar Preste muita atenção Você vai gostar Desce agora Essa hora Essa hora é a hora da prova ali Desce, 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 desce Desce, desce, desce E vem dançar E venha sacudir E venha ver Venha pra cá curtir E vem dançar E venha sacudir E venha ver Venha pra cá curtir E venha E venha Márcio Bisco Essa é a banda Márcio Bisco Ela me deixou, achando que eu ia chorar E agora todo dia, com meus amigos eu vou no bar Olha que ela me deixou, achando que eu ia chorar E agora todo dia, com meus amigos eu vou no bar Deixei de ser casado, agora tô solteiro Deixei de ser santinho, agora sou vaqueiro Vaqueiro, solteiro Eu levanto a poeira, derrubando o bolo no chão Vaqueiro, solteiro Vem novinha, vem fazer a mão do caminhão Ela me deixou, achando que eu ia chorar E agora todo dia, com meus amigos eu vou no bar E ela me deixou, achando que eu ia chorar E agora todo dia, com meus amigos eu vou no bar Deixei de ser casado, agora tô solteiro Deixei de ser santinho, agora eu sou vaqueiro Vaqueiro, solteiro Vendo a poeira, derrubando o bolo no chão Vaqueiro, solteiro Vem novinha, vem fazer a mão do caminhão Vaqueiro, solteiro Eu levanto a poeira, derrubando o bolo no chão Vaqueiro, solteiro Vem novinha, vem fazer a mão do caminhão Ta faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem seu amor e os dois desejos Segura, magia! Não me enfarroja! Já te confere aí, já na confere aí É tanta cabeça de gada, as contas eu já perdi E as terras tão sobrando, caminhonete do antes Olhando assim, ninguém imagina o que tá faltando Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem seu amor e os dois desejos Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem seu amor e os dois desejos Já te confere aí, já na confere aí É tanta cabeça de gada, as contas eu já perdi As terras tão sobrando, caminhonete do antes Olhando assim, ninguém imagina o que tá faltando Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Vem seu amor e os dois desejos Pisa menino Pisa menino Segura o buchinho Se abraça o buchinho Se abraça o buchinho vai ouvir Seu coração Tô voltando e quero Se abraça o buchinho vai ouvir Se abraça o buchinho Pisa menino O bebeiro O meu amor Não me diga que não Se um dia eu partir não choresão por mim E um dia voltarei pra te esconder Na solidão Todas marcas e tristezas que deixei E o coração Tô voltando e quero o seu perdão O meu amor Mas saiba, saiba E o meu coração Me chamar Me chamar Não me diga que não Mas saiba, saiba E o meu coração Me chamar Me chamar Não me diga que não Segura-me Que assistou Carvalho com muita qualidade Márcio Bispo Repertório novo Vem Vem De Márcio Bispo E assistiu Carvalho com muita qualidade Meu pedaço de pecado De pouco Falar Vem dança comigo Desce o seu namorado Ficar do seu lado Falar no ouvido Que você é a mais bonita Pedraço da vida De felicidade Vem matar logo Te desfazer Se eu ser feliz de verdade Vem matar logo Te beijo E quando te vejo Acabou com a saudade Eu tô querendo te beijar de novo O seu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meio Tô querendo te beijar de novo O seu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meio Meu pedaço de pecado De pouco colado Vem dança comigo Desce o seu namorado Ficar do seu lado Falar no ouvido Que você é a mais bonita Pedraço da vida De felicidade Vem matar logo Te desfazer Se eu ser feliz de verdade Vem matar logo Te beijo E quando te vejo Acabou com a saudade Eu tô querendo te beijar de novo O seu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meio Tô querendo te beijar de novo O seu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meio Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Essa é a fruta Sou mais um de baixo mesmo, não sei gostinho Falando de amor Trite demais, você me deixou E eu sofrendo sem o seu amor Longe de você, será o meu fim Nunca pensei que fosse ser assim Quando você partiu, seu lidão ficou E eu sofrendo pelo seu amor Volta pra mim, meu bem querer Eu faço tudo por você Volta pra mim, não me deixe assim E você trouxerá o meu fim Volta pra mim, meu bem querer Eu faço tudo por você Volta pra mim, não me deixe assim E você trouxerá o meu fim Triste demais, você me deixou E eu sofrendo sem o seu amor Longe de você, será o meu fim Longe de você, será o meu fim Nunca pensei que fosse ser assim Quando você partiu, seu lidão ficou E eu sofrendo pelo seu amor Volta pra mim, meu bem querer Eu faço tudo por você Volta pra mim, não me deixe assim E você trouxerá o meu fim Volta pra mim, meu bem querer Eu faço tudo por você Volta pra mim, não me deixe assim E você trouxerá o meu fim Volta pra mim, meu bem querer Eu faço tudo por você Eu faço tudo por você Volta pra mim, não me deixe assim E você trouxerá o meu fim Tocando os corações Vem, vem Vem dançar Mas se o bispo de perdiado Eu sou pra galera que faz A radio ativa é febre de barra da alcance Eu ouvi falar que você É meu novo amor O que me resta é saber O que por outro me trocou Tô aqui sentado no bar Não me esqueci E o que me resta é chorar O que eu vou fazer Pra tirar você do meu peito Garçom, traz mais uma sem gelo Volte amor Volta pro meu coração Volte amor Me tira desta solidão Volte amor Volta pro meu coração Volta pro meu coração Volta pro meu coração Volte amor Eu ouvi falar que você Eu ouvi falar que você Eu ouvi falar que você tem mais uma sem gelo Volta pro meu coração 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 que eu tô aqui, sem enxergar, o sedimento que se passe, pra você é amor, pra mim é risco, e eu não tô pronto pra me arriscar, vou mesmo que prometa me amar, mesmo que prometa me cuidar, a minha mente acha que só vai me usar, não tô duvidando de você, se for amor você vai entender, e se for pra dar certo o tempo vai dizer, se ainda existe amor, se for amor, você vai esperar, o meu coração será, ou se ainda existe amor, se for amor, você vai esperar, o meu coração será, pra te amar. Mesmo que prometa me amar, mesmo que prometa me cuidar, a minha mente acha que só quer me usar, eu não tô duvidando de você, o amor você vai entender, e se for pra dar certo tempo vai dizer, ou se ainda existe amor, se for amor, você vai esperar, o meu coração será, ou se ainda existe amor, se for amor, você vai esperar, o meu coração será, ou se ainda existe amor, se for amor, você vai esperar, o meu coração será, ou se ainda existe amor, se for amor, você vai esperar, o meu coração será, pra te amar. Márcio Bispo, pra Coração. Márcio Bispo, pra Coração. Márcio Bispo, pra Coração. Márcio Bispo, pra Coração. Que fica correndo, sempre satisfazendo E nem ao mínimo tô recebendo Cadê o amor, que não vai me dar a uma ou a outra Cadê o amor, que não vai me dar a uma ou a outra Fica correndo, eu não tô louco E para um pouco pra pensar Aonde tu quer chegar Porque não tá dando pra mim Pra mim só fica ruim Eu tenho de ficar correndo, sempre satisfazendo E nem ao mínimo tô recebendo Cadê o amor, que não vai me dar a uma ou a outra Se não vai me dar a uma ou a outra Cadê o amor, que não vai me dar a uma ou a outra Fica correndo, eu não sou louco Ô, G Ô, Fizeiro vem Outro de farmáciação, Isabel De a Cadê o Big Max Vem Legenda por Sônia Ruberti